E a Organização das Nações Unidas para a Alimentação e Agricultura anunciou nesta sexta-feira que os preços mundiais dos alimentos registraram queda em maio após a considerável redução dos custos dos cereais e também dos óleos vegetais. O índice de preço dos alimentos da Organização das Nações Unidas para a Alimentação e Agricultura que segue a variação mensal dos preços internacionais recuou 1,6% na comparação com abril. A queda em maio ocorre por causa da considerável redução do custo dos cereais e dos óleos vegetais. O índice de preços dos cereais retraiu 4,8% em um mês, consequência da queda de quase 10% do custo do milho, que teve uma demanda menor das importações. Os preços do trigo caíram 3,5% pela renovação do acordo que permite estabelecer corredores marítimos seguros no Mar Negro para transportar cereais ucranianos. Os preços dos óleos vegetais registraram queda ainda mais expressiva, de 8,7% em ritmo anual, o que significa um custo menor do que em maio de 2022. A safra excepcional de soja no Brasil, a grande oferta de canola e girassol, e o aumento da produção de óleo de palma, de difícil exportação, também provocaram forte impacto sobre os preços. O índice de preços do açúcar, no entanto, aumentou 5,5% em maio e registrou o quarto avanço mensal consecutivo. De acordo com o levantamento, a disponibilidade mundial de açúcar enfrenta problemas ao mesmo tempo que existe uma preocupação com o impacto do fenômeno meteorológico El Ninho nas colheitas da próxima temporada. E aí E aí E aí E aí E aí